olá pessoal meu café da manhã estou fazendo aqui ó cevada tapioca e ovinho cozido com tomate quero falar sobre a cevada e o café já um tempo atrás eu aderi a cevada para diminuir a cafeína o que vocês pensam da cafeína impressionado eu estou mais um menino aqui meu amigo me trouxe uma caixa com farnelzinho aí ó para ajudar nas viagens legal né pessoal daqui é incrível viu o campo do time de nova petrópolis que para dizer a verdade não sei se existe se tem jogo desde que eu tô aqui eu não vi nenhum jogo aí tem uma arquibancadazinha lá no canto tem a cantina que pelo que eu fui informado tem um novo administrador uma nova pessoa sumiu e tá dando um agito lá lá é a pracinha da igreja onde eu fico estacionado ou lá em cima ou aqui hoje eu tô aqui embaixo do lado do campo mais um flagrante aqui de nova petrópolis então eu o que vocês acham da cafeína e eu tô sem tomar café três dias esse é o terceiro dia e eu tomava café de manhã uma colher de sopa bem cheia e uma depois do almoço um pouco menos esse era o meu café do dia inteiro mas a ausência desses dois cafés estão me dando uma dor de cabeça terrível eu tô insistindo na cevada para ver quanto tempo eu aguento quem vai me vencer se a dor de cabeça vai passar o vício então a gente tem que estar atento à nossa vida porque a gente acaba viciando o nosso corpo com várias drogas né e falam-se das drogas ilícitas mas as drogas lícitas são muito pior né basta ver o café o álcool então nem se fala milhões aí como é dito aquele que toma um aperitivinho por dia já é considerado um alcoólatra então vamos cuidar da nossa saída da nossa saúde e vamos nos livrar dos vícios né um outro que também já foi explicado o doutor Laís Ribeiro que é meio polêmico mas acho que tem muito estudo lá né ele fala do que a gente é viciado no chocolate a gente é viciado no queijo porque tudo isso que a gente consome na verdade nos dá prazer né libera algum neurotransmissor dopamina uma série deles lá né não sou estudioso disso e essa liberação de endorfina dopamina etc nos dá prazer e nos faz ficar viciado então nós não gostamos de queijos nós somos viciados no queijo nós não gostamos de chocolate somos viciados no chocolate e daí vai o açúcar o açúcar é um outro grande veneno né e pus esses dias um post sobre o refrigerante o malefício que faz aquele monte de açúcar e tem gente que toma muito né então é isso eu tô insistindo mais pra frente vou falar como é que foi então a minha dor de cabeça quem venceu se foi a cafeína ou se eu resisti e continuei na na cevada não se esqueçam de um pedro faça numerologia o seu nome seu nascimento e de algum evento que você queira inscreva-se no meu canal estamos quase com 1900 quero bater os dois mil mais rápido possível até o carnaval não sei e deem joinha comentem e compartilhem com seus amigos que também podem gostar dessa vida alternativa desse meu modo de vida motorhome e e viajando e com um estudo de uma espiritualidade desligada a dogmas tabus e a religiões e aí eu quero lembrar que eu fiz dia 13 cinco meses de estrada e não parei nenhum dia em camping ou foi rua praça praia algum cantinho lá de uma da da mata alguns postos de gasolina então nesses cinco meses eu só dormir não dormir em camping como eu já falei nos relatórios de despesa paguei alguns banhos às vezes a gente encontra muita gente boa como encontrei meus amigos aqui o zito e o mica aqui em nova petrópolis fiz amizade com eles e tá até difícil de deixar a cidade por causa das facilidades que eu estou tendo mas é isso continue comigo e vão me acompanhando aí no canal tamo junto até é o 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 Legenda Adriana Zanotto